Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde há paz, nem mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Senta, chega o tempo de jogar o pranto dos homens Se fazendo irmão e estendendo a mão Sou o amor, tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Que voar como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar Cantar harmonia e esperança Deixe que este canto fale o pranto do mundo Pra fazer perdão Pra fazer perdão De medir o pão Amor Mudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Muita dor e sofrimento em volta A dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não me abra trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia e esperança Deixe que este canto Pague o pranto do mundo E trazer perdão De medir o pão Sou amor Mudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Sou amor Mudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora Venha, já é hora Descender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz E a força da paz junta todos outra vez E a força da paz junta todos outra vez E a força da paz junta todos outra vez E a força da paz junta todos outra vez E a força da paz junta todos outra vez